e aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a deus onde a gente tá aqui ó aquele joguinho mais parecido com o parecido com mais um mercado picape para android chapa a decretar quarentena aqui também irmão ó ó tem ninguém na rua e rapaz será que eu vou respeitar essa quarentena não chapa nós vamos lá pintar esse carro são bicho solto governador que me desculpe irmão mas tem que trabalhar o fluxo que vocês continuar irmão vamos ver esse motorzinho que comentar vamos ver como é que tá fluido zinho show não gastam nada nós enxamos ontem em chama e tudo não deixamos nada eu chamo ele completinho nossa bomba que tá gastando o show de bola deixa o pau quebrar essa bomba aí fazer o seguinte vamos pegar nada ali dentro não vamos lá na vamos lá fazer aquele correzinho pra gente pintar nossa máquina o verdão vou fazer o seguinte vão ver quais são acho que tem mais de uma cor verde lá vamos ver qual cor verde fica melhor nesse bicho solto aqui vamos embora lá vamos fazer aquele correzinho marotinho como é acho que o pessoal tá de quarentena aqui também então é tudo vazio não tem problema não a gente bicho solto a gente não tá ligando muito a quarentena não não para a rua mesmo vamos lá fazer esse correzinho vamos lá embora e agora chegou a hora mais esperado do vídeo hora do salve um salve para o tiago gameplays um salve para o noronha um salve para o carlos magalhães um salve para o céle game um salve para o carlos eduardo um salve para o turbinados br um salve para o marcos picape um salve para o ítalo miguel um salve para o leandro game um salve para o marcos de cá um salve para o luiz br 90 um salve para o william felipe um salve para o matheus um salve para o gabriel silva um salve para o lucas craft 123 salve para o primos craft um salve para o guilherme resto um salve para o mister blue um salve para o robert santos um salve para o nicolas melo um salve para o caio henrique um salve para o brian do game um salve para o gabriel ff brota um salve para o vini gamer um salve para o rodrigo silva um salve para o anza andrade um salve para o jorge rangel um salve para o lord joão ff um salve para o davis g44 um salve para o joão um play um salve para o vitor chan e um salve para o retro gamer e é isso meu chapa se você também quer um salve que a sua foto aparecendo aqui no vídeo deixe nos comentários ou no chat que a gente manda pra você no próximo vídeo beleza valeu da cidade que é bicho solto não quer saber quarentena não estão com medo não o pessoal do picape não só o pessoal daqui do ó cadê os carros tô vendo eu vi só uma aquela carro verde eu acho vocês estão andando e vocês estão com medo também dentro de casa escondido com medo da quarentena vamos ver se estão escondido ó bom até agora não vi só o carro verde né vamos ver ontem tinha mais mas estava rodando mais é mó gente se tu pode não meu irmão a gente pode respeitar essa quarentena não precisa trabalhar por ganhar grana senão o bicho pega nem como é que vai fazer para comprar nossas coisas sem anos em graninha em quarentena de cada carro branco também está respeitando a quarentena não lá e lá tá rodando nem também não quer saber quarentena não o branco de sou também o carro verde carro branco vamos lá o verde ou azul que eu vi vão vender que rapidinho quando ficar marcando bobeira rendemos show de bola é 3 mil a gente vai lá pintar vão pintar ele de um daquela um daquela uma daquelas são três três vezes cor verde diferente aí vão ver eu não lembro qual que a gente pintou vão pintar do outro para ver qual dos dois três vezes fica mais show de bola no verdão né que o verdão aqui já é marca de estrada vamos lá aí o carro azul ele também ninguém está respeitando essa quarentena não irmão o pessoal quer trabalhar não quer ganhar grana deles quer fazer os corre deles ninguém quer saber de quarentena não olha o outro ao carro anônimo na pedra e se quero carro cinza ele também e tem que entrar aqui onde eu tô indo voltando aqui não tá batendo aonde ele é o meu deus aí ó agora sim aí eu acho que já foi fora acho que foi vamos ver a plaza de dentro e botar mais um pouquinho para frente né mais um pouquinho para frente só eita mais um pouquinho para frente só aqui ó eu acho agora foi até desligar aqui agora aqui ó vamos ver quantos são três vezes a gente pintou de pauta não lembro da outra vez que foi o de domingo da disto da esquerda da direita ou o da esquerda o do meio ou da direita não acho que tá o da esquerda o primeiro aqui né ou o segundo eu não sei agora ferrou eu não sei qual que tá vamos confirmar aqui para ver mais ou menos que o que é e chapa agora não sei qual dos três ali não é só seja uma coisa não é a última e vamos pintar da última aqui depois a gente que dá o dói dessa terceira aqui ó de mil vambora pintando show aí ó vamos ver como é que ficou aí ó coxou a gente com o verdão bom meu sei lá vai o cabelo mesmo rió esse aqui ó e esperar um certo na carrinho essa aqui ó vamos verheim esperta lay e aí vai aí e aí aí segura 들어 i pra um gastar ele souva o estava é Não combinou muito com ele, não Acho que essas rodas Não combinaram muito com o carro, não Mas enfim, ó A gente podia trocar a cor dessas rodas Ou trocar a cor do carro de novo, né Botar outro verde, olha lá, tá respeitando a quarentena Não, né, malandro Tá aí lá o carro azul, ó, e vem o carro branco lá também Os caras não respeitam nada, não, hein Os caras são tensos É isso aí, mano Tem que ganhar um dinheiro, tem que ir pra rua ganhar um dinheirinho Tem jeito, não dá pra ficar Respeitando a quarentena, não, irmão Respeitando a quarentena, você fica com fome Não vai ter dinheiro pra comprar Bate não, hein, rapaz, acabei de pintar, hein Respeita a autoridade, hein Respeitou isso aí, show de bola Tamo junto, desrespeitando a quarentena Vamos lá, ó Fui tão tranquilo 5 de 5, 10 de 10 Vou ver o olho 10 de 10, show de bola Tudo no talo ainda, tudo cheinho E é isso, chapinha Nosso objetivo de hoje é a gente vir aqui fazer esse correzinho E trocar a cor do carro Depois a gente vai colocar um outro verde Ou outra cor pra gente ver como é que fica Ou a gente troca as rodas Acho que vamos trocar a cor do carro, né Essas rodinhas aqui estão top Mas essa, essa Eu acho, né Essa cor aqui não ficou boa As rodas dessa cor Não ficaram combinando com essa cor do carro, não Ficou meio, sei lá Ficou meio estranho Eu achei, né Mas enfim Depois a gente troca outro episódio A gente vai trocar a cor do carro de novo Mas por enquanto é isso aqui, chapinha Beleza? Qualquer coisa você já sabe Deixa aí nos comentários Falou? Qualquer coisa você já sabe Deixa aí nos comentários Beleza? Falou? Valeu? Fui! Uau!